Deus seja louvado! Amém! Irmãos, hoje Deus preparou, nós estamos aqui na cidade de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná, a 40 quilômetros de Curitiba. Esse daqui é o nosso irmão João Batista, cooperador oficial da Congregação Cristã no Brasil, há 11 anos nessa igreja que nós estamos. E depois o servo de Deus viu o trabalho da Comunidade Cristã no Brasil e sentiu a alegria de estar junto de nós. O servo de Deus tem toda a liberdade na Congregação Cristã no Brasil, está com a família, tem esposa, tem filhos, netos, uma família estruturada espiritualmente, materialmente também. E o irmão vai contar um pouquinho para nós o que ele está achando da Comunidade Cristã no Brasil, o que fará aqui, nesta casa de oração, os cultos da Comunidade Cristã no Brasil. Vamos lá, irmão João Batista. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela bondade e a misericórdia de Deus. Não eu pela capacidade, mas o Senhor achou em mim a capacidade e deu força e coragem e ânimo para me encaminhar nessa jornada servindo a Deus. Fui cooperador de 16 anos, 5 anos no estado de São Paulo, 11 anos aqui na região da Campina Rio do Sul. Agradeço a Deus, não pela minha força, mas a força de Deus. Me conservou eu na graça, ajudando a minha família. E assim, irmãos, Deus a preparou também de conhecer a obra, a mesma obra da Comunidade Cristã no Brasil. E sentir prazer, sentir a parte de Deus, vamos fazer parte também da mesma Irmandade, que não tem divisão. Somos um só povo. O objetivo nosso é o céu. Então, estou aqui, meus irmãos, contente, alegre, muitas aflições, muitas tribulações do começo, se o irmão sabe o que tem. Mas agradeço a Deus que o Senhor esteve junto de nós e dando essa vitória. E estamos aqui, junto com meus queridos irmãos. E temos certeza, irmão, muita obra que Deus vai fazer. E assim, o nome de Deus será glorificado. Muito contente. Qual o endereço aqui para os irmãos que vão brigar por mim? Aqui na BR-116, quilômetro 49, na Vila Bonfim. Aqui é o endereço. BR-116 da que? É. BR-116 é Regis. É Regis. Regis que tem curte. Que vão porém 49. BR-116. O quilômetro 49. Da estrada você já vê a igreja, né? Quilômetro 49, o bairro Bonfim. Vila Bonfim. Vila Bonfim. E a cidade é Campina Grande do Sul. Os cultos aqui serão todas às terça-feira e ao sábado às 19h30. Não é, irmão? Estamos quase 10. Agora é. Então estamos contentes. Deus seja louvado. Amém.